Chegou a hora de você parar de pagar aluguel, morar naquilo que é seu, oferecer qualidade de vida à sua família e a você que tanto trabalha. Você que procurou um apartamento de dois dormitórios, acaba de encontrar o empreendimento no nosso programa, que é o Plaza Atene. Banheiro social e o que mais? Sala, livenha, cozinha, área de serviço, terraço. E lavabo também, né? Lavabo e uma vaga de garagem. E a segunda opcional. Olha, você tem TV a cabo, segurança grave pra você, tudo o que você precisa pra viver bem. Área de lazer você procura, tem também no térreo, salão de festas, jogos, beauty center, sala de recriação infantil, playground. E na cobertura você tem solário, baixo, rasqueira, sauna, sala de ginásticas e piscina de raia. E a localização? Todo mundo se preocupa com isso, não é mesmo? Você tá do lado do metrô marechal. Olha que loucura, você pode deixar o carro e trabalhar de metrô. Metrô marechal, pão de açúcar, academias, Memorial da América Latina, estádio do Pacaembu, bancos, faculdade, a FAP, praça Vila Boim. Você quer mais o quê? Ah, você quer saber quanto é que você vai pagar, né? Entrada, R$ 9.900. Isso, João? Com R$ 9.900, mais aprovação do crédito, você já tem as chaves nas mãos. É isso? Sim. Além disso, você ainda pode usar o seu fundo de garantia. E pra você que tá assistindo ao Shopping Tour, tem um bônus surpresa no valor de R$ 6.000. Tá no valor total do apartamento, você tem um bônus de R$ 6.000. Então eu vou repetir tudo pra você não esquecer. Apartamentos com dois dormitórios, banheiro social, lavabo, terraço, uma vaga de garagem, segunda vaga opcional. Olha só que moleza. Na área de lazer, você tem salão de festas, beauty centers, jogos, sala de recriação infantil, play lounge. Na cobertura, você tem solário, um bar, churrasqueira, sauna, sala de ginásticas, piscina de raia. E a localização que a gente sempre se preocupa. Tem supermercado, pão de açúcar, tem academias, memorial da América Latina, estádio do Pacaembu, bancos, a faculdade FAP, praça Vila Boim, metrô, marechal. Com R$ 9.900, mais aprovação do seu crédito, você já recebe as chaves. De segunda a segunda, das 9h às 19h, qual o recadinho? É na rua Tupi, número 103, vem conhecer o apartamento decorado. Eu tenho certeza que não vai servir a viagem, vai sair o negócio. 825-7970, Plaza, Atene.